Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E se você não deixar o like, galera, infelizmente a série vai ter que acabar Então, meu, deixa o seu like e confere se você realmente deixou o like aqui no vídeo, beleza? Porque isso é muito importante, sério, é muito importante mesmo Se vocês não fazem, então, meu, manda esse vídeo pra dois amigos seus Porque isso vai ser muito bom, mas muito bom pro canal, beleza? Agora, fiquem com o vídeo que tá bastante legal e bastante divertido Porque hoje vai meio que surgir a minha Katsuki nova, galera E se você quer entrar na Katsuki, deixa o seu like, porque eu vou colocar bastante gente na Katsuki, beleza? Meu Deus, eu não sabia que a Vila do Rai era tão longe, vovô É, e você reclamando toda hora, né? Todo dia, todo tempo Ai, meu Deus do céu, ela é muito longe, olha isso Esse lugar, eu não sei porquê, mas esse lugar aqui, vovô, ele me lembra uma coisa Que coisa? Bom, não sei se você lembra, há muito tempo atrás, tinha uma árvore do poder numa região bem parecida com essa É verdade Será que ele tá aqui ainda? Não sei, deixa eu ver Não Força do poder Poder O quê? Tô brincando, vovô Saruto, não me assusta assim Ai, eu tô brincando, ai, meu Deus do céu Porque eu quero o poder, vamos lá O quê? Nada Você não falou brincando Falei Você não falou brincando isso Falei, vamos, vamos indo Você não falou brincando isso Você tá jogando poder em mim? Lógico que não Você para de jogar poder em mim, entendeu? Tá, fica com esse negócio, tá, vovô Ah, ainda bem Por que ainda bem? O quê? Nada Você tá ficando muito estranho ultimamente O que que tá acontecendo com você, senhor Sasuke, o Tia? Olha, nada, entendeu? Nada Nada que você... que importe a você Nada que importa pra você Desculpa Desculpa Olha o que você acabou de fazer, vovô Tá, a gente tem que ir pra lá, tá? Ai Tá, tá, eu tô errado Me desculpa, vamos É, você tá muito errado Ai, meu Deus do céu Não sei por quê Mas depois que a gente começou a fazer essas coisas Que o meu pai foi pra aquele outro lugar lá Ele... você tá muito estranho Tô estranho, eu sei, me desculpa Meu Deus, eu não tô te entendendo Mas tudo bem Tá, aqui é a Vila do Raio? Hã? A Vila do Raio... é, isso mesmo Aqui mesmo Nossa, que vila mais... feia E esse lugar... eu já sei que eu já vim aqui uma vez Você lembra quando a gente tava procurando gente pra organizar a nossa Katsuki? Sim, faz muito tempo isso, hein? É, eu até falei com o filho do... do Killer Bee e tudo mais Será que ele ainda tá na minha Katsuki? Eu acho que ele ainda tá, hein? Falar nisso... Ela existe ainda, essa Katsuki? Claro que ela existe! O Izuni não mudou ela pra Katsuki normal e trocou de nome? Lógico que não, é a minha Katsuki, ela existe! Ah, tá bom então Você tá achando que era... O que que você falou? Nada, nada, não! Só porque você falou isso, sabe o que eu vou fazer assim que eu voltar pra Vila? O quê? Eu vou anunciar pra todas as vilas a minha Katsuki de novo Eu vou falar pra... Ah, é? É, eu vou anunciar pra todo mundo Falar que quem quiser pode entrar Você vai ver, eu vou fazer um furdunce aqui nisso também Você tomando decisões de novo assim, né? É, a partir de hoje a minha Katsuki volta ativa, tá bom? Sabe aquele dia da escola? Eu coloquei um filminho pra eles assistirem O quê? Aquele dia naquela escola lá, eu coloquei um filminho pra eles assistirem Você fez o quê? Eu coloquei mesmo, eu tava nem aí Você me deixou lá sozinho e eu coloquei e tive que colocar coisa Por causa das suas decisões estranhas Era só você dar uma aula pra eles, não era difícil? Era difícil porque eu não tenho paciente de ficar ensinando Essas pessoas burras que... Era difícil ou você não sabe ensinar um simples... Eu sei ensinar E aquela Sakura ainda sentando... Ai, que lindo! Ele tá com ciúmes da Sakura O quê? Você... 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 Ai, vovôs, vamos logo Senão a gente vai ficar pra sempre aqui brigando, vai Tá, vamos lá Mas que tá com ciúmes da vovó, tá? Ai, ai Ai, meu Deus, Saruto Tá, agora a gente tem que achar meio que o meio da... O quê? Um bichão e parece você! Onde? Cadê? Ali! Pareceu! Parece... Meu Deus, por que tem um bicho... Para, parece mais você, na verdade Por que tem um bicho gigantesco desse aqui na vila? Eu não sei, eu tô me perguntando também Será que é uma invocação de alguém ou é uma invasão? Eu acho que é uma invocação de alguém Porque... Ah! Nossa, ele é forte Ele é forte, vovô, cuidado Ah! Acho que não é bom a gente usar nossos jutos que a gente aprendeu agora, né? Você acha que não? Porque senão pode ser um perigo pra todo mundo Tá, então eu vou aguentar os jutos que eu já sei há bastante tempo Shidori! Meu Deus, ele é forte Ele tá aguentando vários Shidori ao mesmo tempo, vovô Eu tô concentrando meu chakra, calma aí Se você aguentar isso, então Pronto, joguei ele... Ah! Como isso é possível? Ele tá tomando o golpe de nós dois Como que ele tá aguentando? Como isso? Eu vou jogar ele pra cima Calma! Saruto! Eu vou jogar mais uma vez Tá! Como que isso tá aguentando? Como que isso tá aguentando, vovô? Eu não sei Ah, sua criatura estranha Quem é você? Cá, então... O que? O que ele quis dizer com isso? Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, tá aqui Ele quer falar alguma coisa Vovô? Eu vou ativar o meu Rinnegan dourado Se prepara aí, vovô O que você vai fazer? Você vai derrotar ele? Eu vou usar meu poder de otávio com o Rinnegan Eu vou usar aqueles raios saindo do Rinnegan Quer saber o que ele tá falando antes? O que ele tá falando? Eu não sei Tenta descobrir O que você quer dizer, bicho feio? O que você quer dizer? Eu não tô entendendo Ai, eu também não E agora? O que a gente faz? O que significa isso? Ele tá querendo dizer alguma coisa Mas também quer atacar a gente Eu não tô entendendo o que ele quer Será que a gente deixa ele pra lá? Não, destrói ele Ele vai destruir a vila Vai Será? Vamos 3, 2, 1 Vai, ataca ele Sumiu Não, não sumiu não Não sumiu não Não sumiu não O meu Rinnegan não tá saindo o negócio, vovô Eu tenho que você entrar mais Chega de brincar com você Toma isso Ele aguentou até demais Meu Deus Criatura poderosa É mais forte que uma besta O que será que ele queria dizer? E o que será que ele tava fazendo aqui no meio dessa vila? Não sei Calma, eu tô tentando ver aqui em volta da vila Se não tem alguma coisa Tá, a gente tem que achar agora o objeto dessa vila Essa vila, ela é meio estranha Ela é meio que, sei lá, rochosa Só tem tipo, coisas em cima das montanhas, sabe? É uma coisa bem estranha Cheguei Aonde? Ah, cheguei aqui Cadê os atados? Tá bom A gente tem que encontrar agora Onde tá esse lugar, vovô? Onde você acha que pode tá? Deixa eu ver Deixa eu ver Esse lugar não tem tantas casas Não tem muita coisa, sabe? Igual as vilas normais Então vai ser meio que complicado de encontrar isso Bom, você quer do jeito mais fácil ou mais difícil? Mais fácil, por favor Então vamos ativar nós dois os nossos olhos, tá? Tá bom Vamos lá Ah, olho universal Porque eu já encontrei Você também já encontrou? Eu acho que eu encontrei, vovô Meu Deus O que é isso? O martelo do trovão Ai, meu Deus Pera Deixa eu ver Ele sai raio Eu tô sentindo Um chakra gigantesco Vindo disso aqui Vovô Que tipo de item é esse? Meu Deus do céu Não sei Mas o chakra vindo dele É poderoso demais É muito grande Eu não sei o que aconteceu Presta atenção Presta atenção Eu vou jogar um raio em você Vovô O que? Eu acabei de acertar Um porco Com esse martelo E olha que ele virou O que? Isso é muito estranho Meu Deus do céu Deixa eu acertar em você isso aqui Olha isso Olha isso Eu treino Eu treino Ai, toma muito tempo E eu nunca sofri isso É uma coisa muito poderosa Mas tudo bem A gente vai ter que guardar isso Com muito cuidado Porque isso é um dos mais poderosos Que a gente encontrou até o momento Vovô E agora Tá acabando Faltam poucas vilas Pra gente visitar E juntar tudo Pra gente ter o nosso poder novamente Vovô O poder que vai salvar o mundo inteiro Temos quatro já A gente tem o que? O da água O do fogo O do metal O ouro Digamos assim E agora do raio O que falta agora? Vamos ver Falta Tem uma coisa Tem uma coisa O que? Precisamos do item do vento Aquela arma do Do Como é que é? O do Madara A Gambai? É Você acha que ela pode ser Uma das armas Pra gente Se juntar com as outras? Sim É uma arma elemental Então a gente tem que encontrar Onde que ela tá Você sabe onde ela tá? Eu não lembro Onde ela tá Ai meu Deus Tava com a tua Lembra? A tua Katsuki Ai Eu não sei porque Mas eu sinto Uma bela Um belo dedinho Do Izuni Nisso tudo Ai meu Deus Será que ele pegou os itens Que a gente Naquele nosso cofre Como é que E aquele Aquela Ai meu Deus do céu Eu vou tentar encontrar O seu filho E ter uma bela conversa Com ele depois Tá bom vovô? Tá bom Tá bom Eu vou tentar achar Ele pra tentar falar contigo Tá? Tá bom Manda alguma das suas coisas Onde você tá indo? Calma Tô indo pra Eu tô pensando Tá Então do vento A gente já tem né? É na verdade não A gente tem que pegar Do Izuni né? Sim Mas tem outro Vamos pensar Outro elemento Já que a gente Garante isso né? Pra gente Deixa eu ver Bom Tem outros né? Sei lá Tipo a vida do som Tem algum? Não sei É O som Tem Tem o vento Tem uma coisa Será que existe O elemento da madeira Puro? Será? Pode ser que sim né? Tipo o que o Hashirama tinha Pois a gente tá Atirando no escuro Você sabe disso né? Porque a gente não sabe Sobre nada quase Tem também o elemento Do Ying Yang Lembra? Uhum Deixa eu ver Deixa eu ver mais o que Os Kigenkai Eu acho que não contam Porque os Kigenkai São mais junções De elementos É então Vamos pra próxima vila então E lá a gente decide O que a gente vai fazer Ver se a gente encontrou Alguma coisa Pode ser? Ok vamos lá A gente tenta achar o Izuni Porque a última vez Que eu vi ele Você lembra onde foi né? Ah O Izuni Onde que foi? Foi naquela vila Com o cara do olho universal Aonde começou A gente tem razão Toda a história De olho universal Você lembra né? Você tem razão Você tem razão E eu não duvido nada Que o Izuni vai cobrar Da gente Pra aquela gambai Viu? Tá Vamos lá Vamos indo então Vamos lá Vamos lá vai